As medidas da União Europeia e da Rússia tinham pela frente uma agenda difícil. Energia, comércio livre e segurança, assuntos problemáticos no relacionamento bilateral. Apesar de cordial, a Cimeira terminou sem progressos significativos. Moscou recusou-se a dar garantias de que futuras crises entre a Rússia e a Ucrânia não venham a provocar quebras no fornecimento de gás à Europa. O transporte de gás não deve ser permitido de novo. A parceria oriental destina-se a aprofundar os laços entre a Europa e as antigas repúblicas soviéticas. Dela fazem parte a Arménia, o Azerbaijão, a Bielorússia, a Geórgia, a Moldova e a Ucrânia. Durão Barroso tentou acalmar as inquietações de Medvedev. Foi uma requerência desses países de se engajar mais com a União Europeia e com seis países. E é por isso que nós desenvolvemos esta parceria oriental. Conceções estratégicas opostas que o encontro no extremo oriente russo não conseguiu aproximar.